E aí, pessoal, tudo certo? Estou aqui hoje para corrigir com vocês a questão número 45 do Caderno Amarelo de Linguagens. Vamos ao texto? Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta Tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Esse texto, esse trecho de texto, foi retirado do site O Globo e acessado em dezembro de 2017. Antes de falar propriamente desse trechinho, tem três termos, três passagens que a gente precisa ver que são importantes para o entendimento e que talvez sejam palavras que não sejam de conhecimento. Ali, logo na terceira linha, tem a democracia racial apregoada. A pregoada é divulgada, difundida por Gilberto Freire. Gilberto Freire, para quem não lembra, é o autor de Casa Grande e Senzala. E depois, ao lado de Gilberto Freire, tem escrito, passa o largo. Passa o largo quer dizer que passa longe, não fica perto. Então, ali, essa citação em referência ao Gilberto Freire, ele fala no livro dele sobre democracia racial, que é um termo mais técnico, né? Que a ideia dele é justamente que as pessoas convivam igualmente, independente de suas raças, né? Então, ele está falando que o que ele trouxe de ideias passa ao longe da realidade e que, na sociologia e na literatura, a população brasileira é tratada como cordial e espetaleira. Mas que, na prática, isso não funciona. E daí, colocam ali, ao final, dados de uma pesquisa, de um levantamento sobre como as pessoas são ofensivas em redes sociais, certo? Então, contradizendo esse slogan, quase, por assim dizer, né? Essa afirmação sobre a população brasileira ser cordial, certo? A questão diz o seguinte. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Letra A. Minimiza o alcance da comunicação digital? Não. O texto não está afirmando isso. Na verdade, ele está falando sobre uma pesquisa que foi feita nas redes sociais e que, por ela, a gente até poderia entender uma maximização desses preconceitos e não uma minimização através da comunicação digital, certo? B. Refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro? Sim, porque no início do texto fala sobre uma ideia inicial, que é trazida pela sociologia e literatura, que nós somos cordiais e hospitaleiros, e ao longo desse trechinho vai desconstruindo essa ideia, contradizendo ela, tá? Então, a letra B parece bastante correta. Letra C. Relativiza responsabilidade sobre a noção de respeito? Aqui, a questão que se aborda nem é de responsabilidade sobre respeito, mas é de responsabilidade do que se fala, do que se expõe na internet e de como isso fere outras pessoas, de como esses diálogos podem ser ofensivos, certo? Letra D. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia? Não, não está exemplificando. Ele, na verdade, está contradizendo uma ideia pré-concebida, como diz na letra B, né? Então, ele traz, na sociologia e na literatura falam isso, a realidade não é essa. Então, ele não está exemplificando, ele está contradizendo. Letra E. Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento? Não, aqui tem um estudo que fala sobre comportamento. Não se fala nada sobre esse estudo de ser eficaz ou não, certo? Por isso, a resposta correta da questão 45 é a letra B, refuta ideias pré-concebidas sobre o brasileiro, certo? Espero que tenha ajudado vocês e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.